Oi pessoal, tudo bem? Tudo joia com vocês? Então gente, eu estou aqui para fazer a introdução de um vídeo que eu gravei ontem e depois eu vou tentar gravar um vlog para vocês, tá? É o seguinte, ontem eu fui no mercado, eu fiz uma compra de supermercado eu não comprei assim de tudo, mas eu comprei a maioria das coisas, né? E como tem algumas pessoas que me pediram para fazer vídeos mostrando as marcas que eu uso, os produtos que eu uso eu resolvi gravar ontem, tá? Então eu gravei para vocês e estou aqui para explicar para vocês que o objetivo desse grupo, desse vídeo, desculpa, é exatamente isso mostrar para vocês, compartilhar com vocês as marcas que eu uso, por que que eu uso, tá? E como que eu estou me organizando assim com o supermercado, né? Como eu disse, eu não comprei de tudo porque tem coisas que eu já tenho e tem coisas que eu não compro nesse mercado Então minhas compras de ontem, elas foram feitas no Atacadista Açaí Algumas coisas que eu lembrei o preço eu falei no vídeo e algumas coisas eu não falei mas se vocês quiserem eu posso falar, é só vocês perguntarem porque assim, o objetivo não é mesmo falar de preço mas falar de marca e o que eu compro, né? Algumas coisinhas que eu compro para as crianças Então assim, gente, a minha compra é muito básica porque eu não uso assim muitos enlatados, tá? Se eu precisar de alguma coisa eu compro na hora e raramente eu evito ao máximo e eu não compro também assim muitas guloseimas compro, mas não é muita eu evito muito produto assim processado, industrializados eu não... a Alice, por exemplo a Alice e a alimentação dela é bem básica ela toma suquinho natural não toma suco de caixinha ela não come iogurtes, danone e essas coisas ela não come gelatina, porque eu descobri que não deve dar quando ela era pequenininha eu cheguei a dar duas vezes porque aí eu punho o suco natural junto mas eu não dou mais então, coisa assim, bem natural mesmo porque não compro tempero, sazon, nada molhos prontos, nada disso tá? Então vocês vão ver assim nesse vídeo que é uma coisa bem básica mesmo porque eu procuro, eu tento, não que a minha alimentação seja 100% saudável porque é complicado isso hoje mas eu procuro fazer com que ela seja o mais saudável possível o mais natural possível dentro daquilo que eu consigo e que eu entendo, porque eu não entendo muito eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, vamos... Olha gente, tá tudo aqui na minha mesa de jantar com exceção das fraldas e algumas coisas que eu já coloquei na geladeira então, assim, o objetivo desse vídeo é mostrar mesmo as marcas que eu comprei e falar um pouquinho sobre elas enquanto eu for gravando, tá? Essa compra aqui, tem produtos aqui que eu comprei pro mês inteiro, tá? Mas tem produtos que eu não comprei, tá? Então eu vou mostrar o que eu comprei hoje mas o básico mesmo, o grosso é isso aqui, tá? Então eu vou começar aqui eu não organizei assim por categoria não, tá gente? É... porque fica um pouco complicado pra mim quando eu chego do supermercado eu já gosto logo de guardar tudo e eu deixei assim aqui em cima da mesa mais ou menos organizado pra gravar pra vocês Então eu vou falando dos produtos e vou falando pra quem que eu comprei, né? Porque se você tá assistindo esse meu vídeo a primeira vez no meu canal, eu tenho três filhos então tem sempre aquelas preferências de cada um, né? Tem algumas coisinhas, alguns agrados que eu compro pra eles Então vamos começar aqui, né? Não vou começar pelo básico dos básicos eu vou começar aqui por esse doce de leite que eu compro pras crianças Eu não tenho uma marca certa que eu compro mas dos doces de leite, assim, que eu achei mais em conta no supermercado essa marca aqui, ó, frimeza é o que as crianças aprovou, tá? Então, porque eu comprava Itambé mas é um pouco mais caro então essa aqui é mais barata eu comprei umas três marcas mais baratas eles experimentaram e essa aqui foi a que eles aprovaram Aí tem duas latas de leite ninho aqui que eu comprei pra Alice porque de vez em quando eu dou um mingauzinho, um leitinho pra ela então eu comprei esse ninho aqui, integral, normal é... gente, é assim eu não compro leite ninho especial pra ela fases porque ela ainda mama no peito então não tem necessidade pode ser esse aqui mesmo porque pra criança, assim, de um ano geralmente os pediatras passam aquele de fases, né? porque ele é mais enriquecido mas a médica falou que como ela mama bem no peito não tem necessidade se for dar algum leite pra ela é esse aqui é que a Mel tá aqui você quer falar alguma coisa? a minha mãe ela gosta muito de agradar a gente ó, agrada a Alice e agrada a nós doce de leite então, aí essa aqui é farinha de trigo eu comprei três quilos eu não sei onde tá... ah, tá aqui eu comprei três quilos eu também compro geralmente das marcas que eu conheço e que está mais barata, tá? então esse mês eu comprei essa marca mas não significa que eu compro essa marca todo mês mas essa aqui é uma marca que eu aprovo aprovo, sem problema ó, tem até ácido fólico aqui, gente, eu comprei esse fardo aqui de filtro Melita na verdade eu uso no máximo dois pacotes por mês no máximo, tá? mas eu já comprei assim, ó porque comprando assim ele estava bem mais em conta e é uma coisa que é fácil pra guardar, né? então isso aqui vai dar pra uns três, quatro meses o café eu comprei o Melita eu gosto muito desse Melita aqui mas geralmente eu compro outras marcas porque o Melita tá muito caro mas hoje ele estava o mesmo preço do que eu sempre compro, tá? que é três corações, pilão estava o mesmo preço, então eu comprei o Melita aqui tem um biscoito, né? como que é o nome é? é ótimo pra gente fazer o desafio pra vocês também e pra comer também isso não é cara tudo bem aí, aqui, ó ele vem com quatro pacotes daqueles assim aí, eu não sei como é que cabe quatro, né? mas, ah, daqueles pequenininhos ó, um, dois e aqui três, quatro então aí eu comprei assim, né? que é uma bolachinha pra eles também aqui, pessoal, eu comprei um sachê desse de maionese porque eu já tenho uma aqui em casa eu não uso muito essas coisas não eu gosto de ter aqui tem esse molho aqui dessa marca que eu comprei, né? que é molho de tomate comprei três também esse aqui pode ser que passe de um mês ou pode ser que falta porque, assim, eu procuro não usar muito molho mas, às vezes, dependendo do que a gente vai fazer acaba usando esse aqui é o óleo que eu uso gente, esse óleo um litro de óleo dá pra mim pra mais de um mês, tá? então eu comprei dessa marca salada dessa vez ele é de girassol mas não significa que eu compro sempre dessa marca agora o vinagre, realmente, eu gosto do castelo e eu compro esse aqui sem nada, né? ele não tem porque tem uns que tem limão tem não sei o que e esse aqui não tem, né? esse aqui não tem ele é assim e eu uso pra quê? eu comprei dois porque eu uso muito pra limpeza, tá? e uso pra esterilizar também alface, escova e folha em geral aqui eu comprei um suco de uva dessa marca Melina tá? porque ele é mais em conta é... numa... Alice numa correria, assim que eu preciso fazer um suco bem rápido pra Alice eu uso esse porque ele é 100% natural ele não tem conservante ó e ele não tem açúcar tá? então se quiser mais docinho tem até que pôr açúcar eu diluo em água e dou pra ela com um pouquinho de açúcar às vezes sem açúcar é... eu comprei uma canjica pra fazer eu não costumo comprar essas coisas eu quase não faço isso porque eu acho que engorda bastante e meu marido ele evita muito açúcar mas eu tava com vontade aproveitei e comprei um pacotinho de canjica dessa marca aí, ó e aqui é o milho de pipoca que eu comprei eu não uso pipoca de micro-ondas raramente porque não é muito saudável eu prefiro estourar assim na panela quer dizer, eu estouro no micro-ondas eu tenho uma receitinha aí no canal como que você estoura pipoca no micro-ondas, tá? essa pipoca normal então confere aí eu posso até deixar o vídeo pra você aqui no cantinho eu deixo o vídeo pra vocês verem como que eu faço ela no micro-ondas agora aquela de micro-ondas mesmo eu não estou usando mais eu comprei também essa geleiazinha aqui de morango pras crianças eu comprei esse achocolatado aqui essa marca aqui é uma marca muito boa eu tenho usado ela pra outras coisas agora o achocolatado eu vou experimentar, tá? geralmente eu compro a Nescau mas eu quis comprar uma marca sim, eu comprei só dois pacotinhos de 400 gramas as crianças quase não andam tomando leite com Nescau mais mas eu comprei essa marca pra experimentar, né? porque vai que é boa tomamos? mas toma pouco mas toma pouco eu comprei também esse queijo falado aqui eu comprei 5 sachês porque estava na promoção se comprasse 5 mas isso aqui vai embora em um mês ou menos eu comprei também essa bolachinha aqui as crianças experimentaram já até abriram e gostaram pra comer assim meio de bobeira mesmo é muito gostosinha, salgada eu comprei também essa peneirinha aqui hoje porque eu sempre toco com algumas coisinhas eu tenho duas mas é sempre bom ter mais uma eu comprei ela é de plástico eu comprei também essas tortinhas aqui eu comprei 3 porque eu comprei uma vez pra mim as crianças adoraram então eu já comprei 3 eu evito assim não que eu não compre eu evito comprar assim muita bolacha recheada por conta do recheio do chocolate então é isso pra mel eu comprei essas dentadurinhas aqui que ela gosta um agrado não é sempre que eu compro essas coisas mas eu comprei porque assim eu tenho doce de leite que é mais pro Felipe ela quase não come então eu quis comprar isso aqui pra agradar ela mesmo eu comprei também uns chocolatinhos assim eu comprei 2 bis 2 bis 2 bis um pra cada um e Kit Kat 3 pra minha mãe pra mim e pro meu irmão isso comprei também essa caixinha de suprilhos aqui não isso aqui também não é uma coisa que eu compro direto tá gente é raramente deixa eu ver o que é mais aqui ah eu comprei fubá porque aqui em casa o fubá acabou né eu gosto muito de sopinha de fubá com carne moída com ovos então eu comprei dessa marca aqui Mica mas eu comprei bastante eu lá na hora que eu lembrei eu não vi de 500 gramas eu acho que isso aqui é muito geralmente eu compro só meio quilo ah comprei açúcar cristal também eu uso cristal e comprei desse pacote grande só tinha da União então eu comprei a União e é o que eu uso gente no dia a dia eu não uso refinado não tá comprei esse pacotinho de arroz branco aqui pra fazer pra Alice mas ela come também o parboilizado esse aqui é o que a gente tem usado ou é esse ou é integral como tem alguns pacotinhos integrais eu comprei esse aqui grandão parboilizado esse aqui também dá pra mais de um mês pra gente tá comprei também esse macarrão aqui essa marca eu nunca usei tá de parafuso né mel obrigada e eu nunca usei chefe mas eu achei ele bonito assim achei ele bem inteiro a cor legal aí eu comprei pra experimentar até porque ele tava um pouco mais em conta né deixa eu ver se de cá eu já mostrei tudo mostrei desculpa gente eu nunca fiz esse tipo de vídeo eu comprei cravo também eu tenho um pouquinho aqui em casa mas comprei mais porque eu não vivo sem isso aqui tá eu uso isso aqui pra fazer anticep bucal e também pra fazer gargarejo pra garganta eu até falo num vídeo posso deixar aqui tá o vídeo que eu falo sobre chazinho de cravo e eu uso também pra dar eu põe um pouquinho de açúcar e dou fraquinho pra Alice pra combater resfriados eu comprei também bicarbonato de sódio que eu utilizo pra fazer clareamento de dente inclusive eu fiz um vídeo mas não tá no canal ainda eu uso também na limpeza tá dependendo do que eu for limpar eu uso eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu utilizo isso aqui pra lavar garrafinhas tá squeeze squeeze falei errado esse aqui é um sapó em pedra que eu nunca utilizei que eu vou experimentar geralmente eu uso assim tá eu uso isso aqui pra limpar chão pra limpar as coisas da cozinha é mais pra chão e banheiro mesmo tá gente comprei também esponjinha porque eu gosto de trocar toda semana né como o mês tem quatro semanas e aqui só vem três eu comprei uma avulsa tá scott price então é isso comprei também sabonete dessa marca não é sempre que eu compro dove mas eu dei vontade de usar então eu comprei três doves comprei um fardo né porque fica bem mais barato comprar o fardo assim eu comprei um fardo desse francis aqui que eu nunca usei também dessa cor mas eu eu experimentei lá o cheiro e achei gostoso vem doves então tem de sabonete pra muito tempo comprei também esse shampoozinho aqui pra mel não esse é shampoo é esse aqui eu comprei o shampoo e o condicionador pra mel porque eu usei no meu cabelo e gostei muito e eu comprei pra ela né comprei também o Ola só pra dar um cheirinho na roupa da Alice eu gosto demais do Ola mas eu tinha parado de comprar porque ele é muito caro aí dessa vez eu comprei só pra dar um cheirinho mesmo eu não lavo com ele eu lavo com sabão em pó aí eu coloco um pouquinho dele no local do amaciante junto com o amaciante tá o amaciante que eu comprei foi essa marca aqui que eu gosto não é uma das melhores mas como as coisas estão muito caras resolvi comprar essa marca aqui tava dois e pouco tava bem em conta e eu gosto dessa marca não é ruim não tá gente principalmente o azul e o branco que pra mim são os melhores mais gostosos comprei esse fardo aqui também de 6 esse aqui dá uns 2 meses 2 meses e meio às vezes até 3 tá gente então já comprei bastante assim que você é mais em conta comprei essa luva aqui também porque eu tô sem luva pra limpeza mas eu tô meio lerda eu quero me policiar pra usar aí o que mais comprei assim 3 lencinhos eu me decidi pra Alice porque comprando 3 você ganhava uns centavos alguns centavos de promoção então eu comprei 3 mas ela não usa tudo isso por mês usa no máximo 1 aí eu comprei esse sabão aqui gente esse sabão aqui eu não acho ele muito bom não mas o que que eu faço eu misturo com um pouquinho de homo tá então eu misturo com um pouquinho de homo e aí ele tem um efeito bom esse aqui esse P aqui é melhor eu acho ele melhor do que esse aqui tá esse pininho só que aí o que que eu faço pra lavar roupa colorida ele é maravilhoso se a roupa for clara ou tiver com alguma manchinha mais suja eu misturo o homo igual eu falei pra vocês se for só roupa colorida ele puro e o homo mesmo gente ele rende muito pra mim porque eu só uso pra roupa clara mesmo só pra roupa branca desculpa só pra roupa branca então eu já tenho uma caixa aí que tá usada mas tem bastante então eu só comprei IP mesmo tá o Tixam IP e um IP comprei também papel toalha agora com a Alice a gente limpa a boca toda hora tá gastando bastante então eu comprei dois pacotes com dois rolos cada dessa marca aqui tá Kitty e quer mais? aqui acabou né Mel? acabou tudo tudo? opa você filmou de lá? eu comprei também essa escovinha aqui pra Alice foi na faixa de 4,70 mais ou menos é e eu comprei pra ela porque a escova que é pra ela mesmo pra bebê ela tá muito fininha às vezes ela pega assim enfia na boca dá medo eu comprei essa da Hello Kitty pra ver se anima mais ela comprei também esse chantilly aqui tá que eu quero fazer um bolo comprei esse fermento aqui porque já tem um aqui em casa né gente tô falando com a Mel com vocês e com a Mel eu comprei também esse fermento aqui que a gente faz pão de máquina meu marido mas é meu marido e meu filho que fazem então sempre tem que ter fermento e comprei também esse creme de leite aqui eu compro dessa marca que eu gosto e que é mais em conta Piracanjuba ela é de Goiás esse aqui também leite condensado é uma marca que eu gosto Piracanjuba também é uma marca que eu gosto e mais em conta você recomenda Mel? eu recomendo a gente comprou três caixinhas de creme de leite e duas de leite condensado isso mesmo delícia aí outra coisa gente que eu comprei só que tá aqui embaixo que eu vou mostrar pra vocês foi essa caixa aqui de Pampers Per Sec eu usava a a a é fralda esqueci o nome então pessoal eu usava a Total Comfort nela mas assim tá ficando muito cara a fralda pela pela diferença né pra essa aqui né porque essa aqui é muito boa também então eu achei que a diferença tá muito grande porque tudo encareceu muito então eu voltei pra Super Sec que dá bem pra ela não vaza não dá problema é uma fralda ótima eu só comprava mais a Total Comfort mesmo por causa do do elásticozinho na cintura então o que que eu eu paguei é 69 em cada pacote tá aqui vem dois pacotes então eu comprei assim é um mês e meio dois meses dura essa caixinha aqui tá como ela tem um pouco na gaveta tem até um tanto bom eu acho que vai eu vou ficar é dois meses sem precisar comprar eu acho vai dar pra é junho e depois julho né então daqui mais ou menos 60 dias que eu vou que vai tá acabando essas fraldas aqui porque eu tenho um pouquinho ainda tá gente eu não faço estoque tá é porque vem 96 fraldas em cada pacote filha e tem dois pacotes aqui então é isso gente pessoal então pra as coisas de frio de frios foi só isso aqui que eu comprei porque já tem carne na geladeira já tem outras coisas então o que eu comprei hoje foi isso aqui tá então eu comprei mussarela comprei assim grande porque tava saindo mais em conta mais pra fazer lanchinho pra me levar pra escola aí eu comprei também dois copos de requeijão postos de caldas tá pras crianças pra gente comer eu não tenho isso aqui assim muito em quantidade grande na geladeira não mas compro um pouquinho comprei também a manteiga né extra com sal com sal aviação é o que meu marido gosta e eu não sou de comprar iogurtes porque ninguém aqui em casa gosta muito né na verdade isso aqui é iogurte tá desculpa aí então gente aí eu comprei esse iogurte aqui dessa marca ele tava baratinho tava menos que 3 reais baratinho aqui né gente pra nós porque aqui as coisas são bem mais caras pelo que eu vejo vocês falando mostrando nos vídeos eu vejo que aqui é mais caro então veio 6 né só que eu tomei um igual eu falei pra vocês aqui quase ninguém toma danone não tem hábito de tomar mas eu tava com vontade aí eu comprei uma bandejinha pra mim você vai tomar um mel? vou tomar agora e eu comprei também margarina Bessel e a Qualy tá só que eu congelo as margarinas então eu já tenho duas congeladas e deixa eu pegar pra vocês né porque a ideia é mostrar as marcas então é essa aqui ó vou mostrar pra vocês ó então eu comprei duas Qualy e uma Bessel foi até meu marido que escolheu e a Mussarela Piracanjuba que é muito boa se vocês acharem aí uma cidade de vocês pode comprar que é gostosa é boa aí eu comprei também esse Big Chicken que é pra fazer lanchinho pra mel a gente coloca na sanduicheira dois esse aqui é o Bibi né sobre o queijo então a gente coloca na sanduicheira dois e coloca no pão francês e a mel leva pra escola só que é assim gente é da marca Perdigão só que é assim gente isso aqui dá por dois meses três meses tá porque eu não gosto que a mel fica comendo isso aqui assim todo dia não não é todo dia que ela leva isso aqui não a mel gosta muito de pãozinho então ela leva queijo quente ou ela leva isso aqui ou ela leva uma bolachinha ou ela leva alguma coisa então é isso então a gente vai variando mas aí quando não tem outra coisa ela leva isso aqui eu acho legal é uma forma dela comer então pessoal aí a mel leva isso aqui pra escola eu compro mais é pra isso ou uma hora assim que às vezes sobra comida do almoço pra janta e às vezes não tem uma mistura não tem alguma coisa eu falo pra eles eles mesmos pegam faz uns sei lá uns quatro pra cada um sanduíche ele come mas não é uma coisa assim de comer no dia a dia tá então gente de frios foi isso que eu comprei hoje tá porque carne frango eu já tenho no congelador presunto é uma coisa que eu quase não compro peito de peru eu quase não compro porque são aqueles alimentos cor de rosa os embutidos cor de rosa que a gente evita tá gente então como vocês podem perceber é isso é coisa bem básica mesmo então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo de compras de supermercado eu gostaria muito que vocês comentassem me dessem dicas de outras marcas do que vocês acharam das marcas se vocês gostam dessas marcas que eu mostrei ou se vocês não gostam por que vocês não gostam né porque às vezes a gente não consegue perceber alguma coisa mas a pessoa dá um toque e a gente acaba prestando mais atenção se é daquele jeito mesmo tá então por favor compartilhem aí as ideias de vocês a opinião de vocês a respeito dessas coisas gente eu tô no celular novo estou completamente perdida olhando se eu olhava pro lado errado agora eu estou olhando mais pro lado errado ainda meu celular caiu na água eu sempre gravei de celular eu não tenho câmera eu tenho mas não gosto depois vocês me contam também o que vocês acharam do som da imagem eu acho que a minha voz fica diferente mas tudo bem é isso vamos que vamos tá que agora tem vlog um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau